Quando eles eram um time individualista Quando eles eram um time Da elite branca ali que jogava Parece que faltava alguma coisa Agora quando eles entenderam O peso que eles tinham Quando eles entenderam quem eles representavam E o peso que é representar esse time Dentro do próprio país Aí eles conseguiram superar Eles conseguiram ir além Tanto que quando eu começo a cantar o hino Se não me engano Esse hino deles com as várias línguas africanas Inclusive o inglês Que é um trechinho só do hino Aí eles se fortalecem e conseguem fazer o ponto Pra vencer Mas assim, na vida cotidiana, prática Quanto você acha que uma vitória dessas muda? Porque tem uma hora que a assessora do modelo Vira e fala A gente tá com problema da desigualdade social Problema econômica, educação, saúde Enfim, aqueles pepinos que é impossível de resolver É engraçado que a gente tá sempre progredindo Mas tá sempre tudo meia boca Todo governo a gente sempre andou muito Vai tá sempre tudo meia boca Incrível E aí ela fala Por que você tá perdendo tempo com o rugby? Tem até uns momentos que ele liga na televisão Fala Aqui o rugby Todo mundo olhar pra ele Esse cara tá louco, tá gagá O que esse cara tá falando? Então assim, você acha O que isso impacta no mundo? Eu acho que impacta muito, 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 muito Sabe? Porque imagina numa sociedade racista Onde o negro tava Noventa e tantos por cento da população Quantidade de pessoas Tá subjugado sobre oito por cento da população E aí como você inverte isso? Se você olha pro outro Você sendo branco, olha pro outro e fala no outro Ele é inferior Ele é menos Então o problema É um problema que antes do dinheiro Antes do problema político Antes de, seja lá, tudo contra o problema Que existe no mundo Existe a questão da narrativa A narrativa interna que rola na cabeça do branco É que o outro é menos Vou dar a mão pra ele? Não, não posso dar a mão pra ele Eu não vou sujar a minha mão Dando a minha mão pra ele Agora é interessante ver o Mandela Até inclusive A capacidade que ele tinha Inclusive de não ser menos Quando ele se tornar presidente Ele vai lá, dá a mão E mesmo com o outro Com essas mentalidades na cabeça Ele tá lá com uma postura forte e firme De sim, somos iguais Porque é difícil você ser menos Estabelecido oficialmente como menos E você ter essa autoestima De se pôr de igual pra igual Imagina você pegar uma pessoa Que realmente um penitenciário Que não é o caso do Mandela Mas pegar um penitenciário Uma pessoa pobre, humilde, ignorante E ter a inteligência e a autoestima Pra ir lá ser presidente E de lidar de igual pra igual É difícil E você como é uma pessoa da língua Que linda Lida com a questão da semiótica E tudo mais A questão de como a pessoa Olha o mundo É muito grande O que ele precisava fazer Antes de qualquer coisa Antes de resolver o problema Do trinco na rua Do prédio que tá caindo Da economia Era unir a nação Era dar uma consertada Nessa narrativa Porque ela tava muito dispar Ele tinha que resolver Esse pepino De um imaginário Contaminado pelo ódio De ambas as partes E aí ele achou Que o esporte Seria uma maneira de fato O filme mostra que foi Mas é interessante Porque pelo que você me falou Depois do Mandela em diante Nunca mais serve Um presidente branco E agora imagina Se todos tem voto de igualdade Noventa e tantos por cento Da população É negra Ou mestiça Quem que vai ganhar? Se ano que vem É dado um histórico De opressão Você vai votar no branco A menos que a pessoa É um santo A pessoa é um santo Encarnada na terra Mas isso não é um indício Que a coisa ainda Não foi superada totalmente? Ah não Isso não é um indício Isso é uma evidência Isso daí não foi superado Isso daí também Não se supera De um dia pra noite Porque também Eu te falei Eu tive um professor De inglês Sul-africano Branco De uma família favorecida E tudo mais Ele deixou entender Que depois de Mandela Todos Não sei se é verdade isso Eu não acompanho A política da África do Sul Todos os negros Que estão lá Que não é só o presidente É toda uma cúpula inteira O pessoal tá metendo A mão na grana Agora imagina Um pessoal Que era menos Com menos formação Com menos dinheiro Com menos tudo Podendo assumir cargos De alta importância Dentro de um país Que tem dinheiro O pessoal deve estar Nadando de braçada Parece uma consequência Natural Inclusive Você espera que Depois de Trocentos anos De opressão Os negros entram lá E depois Todo mundo é santo Todo mundo fica Ninguém rouba Mas essa transformação Que o Mandela propôs Ela foi uma coisa Tipo assim Vamos aprender A conviver juntos Ou vamos aprender A conviver como irmãos Iguais De uma mesma nação Porque pelo que você me falou Desse seu aluno Parece que ainda rola Os brancos ainda compõem Uma elite Eles ainda são diferenciados E ainda Tem uma desconfiança De ambos os lados Ah, mas eu acho que sim Porque na verdade O que aconteceu? Houve uma revolução Praticamente civil Os negros Estavam totalmente revoltados Contra essa elite branca Brigaram, brigaram, brigaram Os negros falaram Bom, tudo bem A gente cede o poder agora Cederam Fizeram a eleição Uma delas pediu Não, espera aí Não quebra tudo não Espera um pouco Vamos fazer uma eleição Na eleição vocês votam Para um negro Votaram para ele Tudo bem Ele foi lá presidente Só que quem tinha dinheiro Continua tendo dinheiro Agora imagina aquela tua tia Preconceituosa Aquela tua madrinha Vizinha Sei lá Quem super mega preconceituosa Você acha que depois Da eleição de um negro Ela deixou de ser preconceituosa Ela ficou bondosa E começou a falar Vou distribuir dinheiro Para todo mundo E serem iguais Mas o filme coloca meio que isso Tipo A família lá do Matt Damon Era hiper racista Aí no final Eles vão junto com a empregada No estádio O pai cola lá na geladeira A empregada Mas com o ok do pai Cola a foto do filho Junto com o Mandela A família fica feliz da vida Impressionada Que o filho vai conhecer o presidente Os seguranças Que era metade branca Metade negros Que provavelmente Na época Do quebra-pau Estavam em lados opostos Até trocaram Um tiro Um com o outro Agora estavam ali Trabalhando juntos Brincando Se abraçando O filme parece que mostra Que no final O Mandela Ele foi o cara Que conseguiu fazer isso Superamos E aí Eu acho Alguma medida Porque o que acontece Tem pessoas São mais propensas Ao não preconceito A mudar A forma de pensar E a mudar A forma de perceber As coisas Então o que acontece Se eu fosse diretor Desse filme Eu venderia esse mesmo peixe Eles se abraçam Eles conquistam Olha só Conseguiu abrir um espaço Uma coisa medonha Uma coisa medonha Eu sou bom Você é nada Eu sou bom Você é nada Então você nada Fica aí Você não chega nem perto Porque você fede Sabe? Uma coisa assim Bem medonha mesmo Aquele começo Os meninos brancos Jogando rugby E os negros Um cercadinho Jogando futebol Não, mas ali É cada um no seu quadrado O problema é você Andar pela rua Que a gente viu Algumas cenas Do outro filme Lá Mandela Seu caminho para a liberdade Um caminho para a liberdade Eles se ofendem mesmo O branco passa perto do negro E fala coisas medonhas Assim E tratam de forma medonha E qualquer coisa Mete paulada Mete na cadeia E dane-se Então eu acho Que ele fez uma grande coisa E se eu fosse O diretor do filme Eu faria a mesma coisa Eu faria mostrar Eu mostraria Que é possível Fazer um deslocamento Psicológico Mas o deslocamento Na real Deslocou tudo Lógico que não deslocou Deslocou um pedacinho Você tem um caminho Desse tamanho Você deslocou um negocinho Porque o resto não desloca Aquela tua vizinha Preconceituosa Vai continuar Vai morrer preconceituosa Voltando Espuma de raiva E falando Que o outro não vale nada Que o outro é um lixo Que é um absurdo Ela ter que dividir O país dela Com essa gentalha